ativa durante 24 horas por dia, durante vários meses, vários meses, vários meses, em tudo que é rádio, televisão, jornal, ou seja, de conseguiram criar a imagem de que era preciso derrubar a Dilma e que o Brasil estava quebrado por causa da Dilma. E se a gente for lembrar, em 14 de dezembro de 2014, quando a Dilma tinha ganho as eleições, esse Brasil tinha apenas 4,3% de desemprego, que era o menor índice de desemprego que esse país já tinha conhecido. Entretanto, parou sobre a cabeça da Dilma a ideia de que ela até que era do Brasil. E com o único pedido de impeachment, o Eduardo Cunha colocou em votação e derrubou a Dilma. Agora, nós já tivemos 105, 105 pedidos de impeachment contra o Bolsonaro e nenhum foi colocado em votação. E não há pedido que seja colocado. Dizem que era preciso muita pressão popular para que o presidente da Câmara colocasse o pedido de impeachment e votação. Quanto a Dilma, não houve nenhuma pressão popular. Houve apenas a pressão da elite política e econômica brasileira de que era preciso tirar a Dilma. E nós colhemos o que estamos colhendo. O povo é mau. O povo é ruim. O povo é burro, como disse o Pelé na década de 70, quando eu não sei quem foi eleito, que o povo não sabia votar. Não, o povo é bom. O povo brasileiro é tranquilo, pacífico. É mais inteligente do que muita gente pensa que é. Acontece que nós somos vítimas das narrativas que nos são contadas todos os santos dias. E nós não aprendemos a fazer a nossa contranarrativa. Muitas vezes nós demoramos para aprender que nós temos que criar narrativa para enfrentar a narrativa contra nós. E com a narrativa deles, ele destrói qualquer pessoa. E eu fico pensando quantos políticos desse país sobreviveria com o que eles fizeram comigo nesses últimos quatro anos. Nós já fizemos levantamento de quantas horas no Jornal Nacional tem contra o Lula. Já fizemos levantamento de quantas horas no Bom Dia Brasil, no Bom Dia Almoço, na Hora do Café. Ou seja, e não apenas na Globo, na Record, na Bandeirantes, no SBT, nas rádios, nas primeiras páginas dos jornais. Eu tenho mais capa de revista contra mim do que todos os outros políticos em toda a história política desse país. Tudo na tentativa de construir o fim de uma coisa chamada política de inclusão social. O povo não nasceu para ter direito nesse país. O povo nasceu para ter deveres, obrigações e viver de favores. Eu fico vendo, de vez em quando, na televisão, a loucura de alguns canais de televisão fazendo campanha de saudariedade para engariar alimento. Que é o máximo que eles suportam fazer de bondade, fazer com o delitismo. Esses mesmos canais nunca apoiaram nenhuma política de inclusão social que nós fizemos em nome do Estado brasileiro. Nunca aceitaram o Bolsa Família. Nunca aceitaram as políticas de cisterra. Nunca aceitaram a política de luz para todos. Porque tudo para eles era gasto. Era gasto. Eu lembro que uma vez eu fui lançar no Centro Cultural Itaú, lá em São Paulo. Quando a gente vê o Centro Cultural Itaú, a gente pensa que é o Banco Itaú que está gastando dinheiro no bolso dele para fazer pedido. E nós fomos lançar aquele vale, vale cultura, que era uma merreca de 50 reais que as pessoas tinham direito, sabe, de utilizar, pago pelos empresários. Ou seja, e chega lá, uma pessoa foi fazer um discurso e começou a fazer a apologia da quantidade de atividades culturais que tinha no Centro Cultural Itaú. E eu perguntei para a moça, mas escuta aqui, mas se tudo isso que você está fazendo é com a lei Rouenet, significa que você está tendo redução do imposto que você paga? Por que você não é honesto e não diz que quem está fazendo essa política cultural é o dinheiro público brasileiro? Por que é o Itaú que leva a fama e o Estado não recebe sequer reconhecimento do que foi o que foi? Quando o Serra foi inaugurar o Museu do Futebol lá na frente do Paceru, eu fui, e o Serra ficou indignado. Pô, Lula, você está aqui, isso aqui não é dinheiro do governo, isso aqui é dinheiro da lei Rouenet. Foi dinheiro da lei Rouenet? Isso é isenção de imposto, meu caro. É dinheiro do povo brasileiro, eu tenho que dar aqui sim. Você não pode dizer que foi o que São Paulo que fez, não. Você diz que isso aqui é uma criação do governo de São Paulo, mas quem colocou o dinheiro aqui foi o governo federal através da isenção de imposto. Ou seja, por tudo isso e por tantas outras coisas, ou seja, o ódio foi disseminado como uma narrativa. Uma narrativa de destruição. Em abril de 2015, a Dilma tinha recém-eleita, ela tinha se eleito em outubro, ela tinha tomado posse. Em abril de 2015, a Dilma já tinha mais de 73% de rejeição e apenas 8 ou 9% de aprovação. Para vocês terem noção do que significa a política de destruição que se faz contra algumas pessoas. Alguns desaparecem. Normalmente, a classe política, vocês três conhecem bem, quando aparece uma denúncia de corrupção, que aparece o nome de um político ou de uma política nos jornais, o que que ele fala? Vamos submergir. Aí o que que é isso? É desaparecer. Vamos desaparecer porque ninguém fala mais de nada, as pessoas esquecem e deixam o pacto falar. E muita gente dizia, ô Lula, não vai dar, cara. Esses caras vão te destruir. Você não sabe o que é assistir o Jornal Nacional, te chamando de ladrão 20 minutos toda noite. E no dia seguinte você parar no posto de gasolina, está conversando com o cientista, e ele perguntar para você, ô Lula, aquilo é verdade? O que estão falando de você é verdade? E você tem que explicar uma única vez com uma pessoa que recebeu 500 mensagens todo santo dia. E muita gente fala, ô Lula, que é destruição, meu caro. Eles vão te pegar. Eu dizia, eu vou pegar eles. É apenas uma questão de tempo. Eu sei o que eles estão fazendo. Eu tenho clareza da minha inocência. E eu vou incentivá-los. Eu nunca imaginei ser preso. Eu já tinha sido preso em 79 por conta de greve, fui preso em 80 por conta de greve, mas eu jamais, jamais me passou pela cabeça que aos 75 anos de idade eu fosse ser preso por ter unsa corrupção com a mentira canalha feita pelo Moro, pelos procuradores, pelos delegados e referendados e referendados e referendados, pelos meios de comunicação desse país. E eu, então, resolvi, possivelmente, por culpa da amizade que eu tenho com vocês, enfrentar essa situação. Não foram poucas as vezes que eu pensei em sair do Brasil. Não foram poucas as vezes que me deram conselho para procurar uma embaixada. E eu pensava muito nisso. E eu dizia, se eu sair do Brasil, qual será a manchete da imprensa no dia seguinte? O fugitismo. Corrupto fugiu do Brasil. E aí as pessoas que acreditassem em mim pela periferia desse país iam falar, não, ele fugiu porque roubou mesmo. Ele fugiu porque ele tem culpa no cartório. Então, Pitânio, eu tomei uma decisão muito importante. Quando eu fui prestar depoimento para o Moro, eu disse, o Moro, você está predestinado a me condenar porque você já permitiu que a mentira fosse longe demais. E o que vai acontecer com a minha condenação é que um dia você passará pelo mesmo que você está fazendo eu passar. É apenas uma questão de tempo. Parecia uma profecia, mas eu tinha certeza que ia acontecer. Então, tomei a decisão, quando decretaram a minha prisão, não foi uma coisa fácil. Não foi um momento glorioso da minha vida. Eu fui, o sindicato não me deixou ir para casa. O sindicato se levou para o sindicato. E eu fiquei dois dias no sindicato, é isso? E aí muita gente dando palpite, muita gente querendo me ajudar, muita gente querendo me salvar. E aí a ideia básica era a seguinte, nós vamos te esconder e vamos te tirar daqui. Aí eu tomei a decisão que eu acho que foi a decisão mais sábia que eu poderia tomar. Não. Eu vou para a Polícia Federal. A Polícia Federal é em Curitiba. Eu vou para lá, estou mais perto do Moro. Eu quero provar. Sabe que eu sou inocente. Eles vão ter a obrigação de provar. Vou ter que obrigar a provar a minha culpa. E nós vamos vencer essa batalha. Mas eu fui para a cadeia, Pitanga, achando que eu ia ficar cinco dias. Tinha um tal de ADC, que até hoje não sei o que é. Mas era um tal de ADC, que um partido novo tinha feito. Os advogados acreditando no tal do ADC falaram para mim, e ela disse, você vai para a cadeia, que com cinco dias você é alimentado. Quando eu chego lá, o partido que tinha entrado com a ADC retirou a ADC. Eu fiquei entrei a ADC. E aí precisamos conversar com os companheiros do PCdoB. Eles entraram com outra ADC, que nunca foi julgada. E eu que fui para ficar cinco dias. Fiquei 580 dias na cadeia. Eu sempre digo que há males que vêm para mim. Há coisas que acontecem na vida da gente, que depois que passam, por mais que você tenha sofrido, você termina ganhando. E esses caras erraram comigo duas vezes. Eles erraram quando me prenderam em 80. Em 80 a gente está fazendo uma grade muito forte. Eles resolveram me prender, achando que a grade ia acabar. A greve já ia acabar, porque a gente não tinha mais do que explicar para os trabalhadores. Os empresários não negociavam. Então, se eu chegava no estádio da Vila Clíderes, a peãozada perguntava, ô Lula, ô Lula, a gente tem negociação? Eles ofereceram alguma coisa? Ninguém tinha conversado com a gente, a gente não tinha mais resposta. A gente já não tinha nem vontade de ir na sandraia mais. Aí os babacas me prenderam. Quando eles me prenderam, o movimento ressurgiu e fizemos a greve mais longa da história dos metalúrgicos. Agora, outra vez, ou seja, eles estavam conseguindo me destruir. Destruir moralmente. Porque embora você queira parecer forte, você queira resistir, o dado concreto é que ninguém suporta, querido. Ninguém suporta mais, claro. Todo dia você deitar com 50 minutos de denúncia contra você, sem que fosse necessário, sabe? Ninguém suporta nada. O dia mais feliz da minha vida eu vou ter o dia que o pessoal do Jornal Nacional abrir aquele jornal, dizendo assim, boa noite. Nós queríamos pedir desculpas ao presidente Lula pela quantidade de mentiras que nós contemos na vida. Eu não vou dizer isso. Eu não vou dizer porque para reconhecer que eles foram favoráveis à ditadura militar, levam tempo.